Mas a minha história inicial é muito engraçada. Tinha eu, meu primo, mais outro cidadão, o dono da casa e o professor. Aí era um violão para três. No dia que o professor marcava uma aula numa quinta-feira, nunca mais eu me esqueço, ele marcava, ia eu, meu primo e outro sem violão. Mas tinha um da casa que tinha, era um de geógeo antigo, verde louto, muito bom, era um som gostoso de escutar. Mas eu ficava assim, mas rapaz, eu quero aprender. Então ficava faltando um pedaço de mim, eu via o professor tocando e botando as notas e eu ficava só assim, olhando. Aí quando ele deu os primeiros passos com a gente, foi em dó maior, que eu, para botar dó maior, meu amigo, o violão bom, bom, som muito gostoso, mas as cordas eram de aço. Eu comecei a treinar e outra coisa, ele era tão bom com a gente que o dono da casa fazia o seguinte, olha, leva o violão e vou marcar aqui no papel a casa, os dedos onde pegam, o dedo 1, o dedo 2, o dedo 3 e vou ficar aqui. Tu treina, depois, daqui a três dias tu traz, passa para o teu primo, o último é eu, tá certo, tá certo. E era aquele rodízio, eu disse, meu Deus do céu, e eu tinha que treinar logo, pegar logo, anotar para passar para o meu primo, meu primo fazia a mesma coisa, aí por outro era ele. Para quando chegar na quinta-feira, eu comecei a tomar aula e a gente dá. Mais dó. Isso não dó. Isso não dó, dó maior. Vamos, vamos, vamos botar a posição aqui. E eu ia para cá somente com isso aqui, só com dó maior, para quando chegar na próxima quinta é o dó maior. Aí, eu ia na minha casa onde eu morava, tinha um quintal muito grande, muito amplo, um pé de manga muito frondoso, uma sombra excelente. Aí eu peguei e botava ali, dó. E os dedos começaram a rachar, cortar, sangrar. E eu disse, meu Deus, eu parava, começava de novo, aí eu não aguentei mais, cortado, dei para o meu primo. E isso, para contar a história, passou vários meses. Quando ele viu que a gente estava já desenrolando, aí ele pegou e parou. Ele passou uma música cifrada, uma música góstica. E quando ele viu que a gente estava desenrolando, ele sumiu, parou. Aí eu fui me desgostando, me desgostando. Vi as pessoas lá, os que ficavam lá na igreja, fazendo cada sol. E eu, poxa, e eu, tá certo. Aí eu fui, um tempo depois, entrei no conservatório. Aqui no Recife, no bairro da Vásia, João Pernambucano. Eu fui, entrei, aí fiz a inscrição, lá vai, tudo bem. Quando começou, passamos uma semana, o professor universitário, em uma roda assim, com os conezinhos, batendo um na mesa do outro, ensinando a música. Escravo de Jó, jogava a caixa a angá. Eu disse, meu Deus. Eu saí da minha casa para passar uma semana tocando aqui, Escravo de Jó. Desistir. Aí praticamente, Doni, só não ficou a música sepultada, porque eu mexia com música, mas na parte de regência, mas com violão. Não tinha experiência, noção de nada. Nada, 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 nada. O que eu aprendia em cifra, se passasse uma semana ou um mês, não tocava mais nada. Eu dependia de uma cifra. Era um cego que precisava de um óculos de todo jeito para enxergar. E quando eu tirava o óculos da minha frente, cego, cego, no escuro total, no breu total. Era o meu caso. Assim foram os meus primeiros passos para aprender a chegar hoje daqui. Como eu lhe disse, faz parte do nosso corpo. A gente toca. É o feeling que eu aprendi com você. Sentimento, emoção. A gente chora, derramar lágrimas, porque a música é algo de Deus, é algo divino. É muito bom. É a respiração da alma. A respiração da alma é a música. Ela expressa um sentimento muito profundo que comove o íntimo do ser humano. O que eu já aprendi com você. Aqui, em poucos dias, em poucos meses, não fez nem três, vai fazer três. É um assunto como você diz, meu amigo. Lá ia passar uns dez anos. Eu ia para lá, para pegar no violão, com uma bengala na mão. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lá de onde você veio e aonde que você já chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Lá de onde você está aí, vou levantar. 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 Chore, cuida de você no nome, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuida de você no nome, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nossa senhora, que show, meu Deus do céu, olha a galera aqui, meu Deus, meu Deus, muito bom. Tchau, tchau.